Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber, vai entender Que a mamar, Ju, que eu ninguém te amou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O amor que você desprezou não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida agora de uma vez Vai, desaparece Nunca mais quero te ver Tente entender que dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho Vai, me deixa aqui sozinho Sai, só não esqueça Já que um dia eu te amei Como ninguém te amou Já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Pedindo a manil pra voltar É o M-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Um dia vou te esquecer, um dia alguém vai perceber Que amor que você desprezou não deu valor Um dia você vai se arrepender E sai da minha vida agora de uma vez Vai desaparecer, nunca mais quero te ver Tente entender que dessa vez é pra valer Vai, segue seu caminho, vai Me deixa aqui sozinho, sai Só não esqueça que um dia eu te amei Como ninguém te amou Já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando pra me procurar aqui Pedindo pra voltar Um dia você vai ligar Não vou mais me submeter Ah, fica bendigando, amor Cansei de sempre procurar E sempre ouvi desculpar É que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo teu beijo E querendo seu corpo Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Eu me rendo aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo E é que o pior de tudo é que eu sempre falo e mudo de ideia E quando eu te vejo Eu me derreto todo querendo teu beijo E querendo seu corpo E mais uma vez Vem eu aqui quebrando a cara de novo E o que? Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Meu coração que vive em guerra tá pedindo paz Bandeira branca pra você Eu não aguento mais Eu me rendo aos teus beijos Eu falo, falo que vou tomar vergonha na cara Mas desisto toda vez que eu te vejo Eu cê é vaqueiro E que eu me rendo aos teus beijos Eita menino que eu vinha Que original Tem cara de mar E para lhe foco Ô Zé Comidou, comidou Ó foi lá Ó foi lá Eita menino que gostou faz barulho aí Obrigado gente Alô Fortaleza E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te beijo Eu me sinto na jovem E tu és um arte que Deus desenhou Amor vou me dar clara pra você ó Minha deusa Até desarrumada É perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Nasceu pra ficar coladinho 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 Minha deusa Até desarrumada É perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra ficar coladinho 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 Quem tá feliz faz barulho aí Eu quero ouvir O original Porra tá só conversando e o pior é pra acabar não Viu meu filho? Grava a voz na LCD O original O original E toda vez que eu sinto o seu perfume E eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo me sinto na jovem Tu és uma arte que Deus desenhou Minha deusa Minha deusa Até desarrumada É perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho 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 Minha deusa Até desarrumada Até desarrumada Até desarrumada É perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim Pra ficar coladinho 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 Boa noite, cidade mix Toca mais um sucesso do original Meu filho, não para não, vai, chama! Alô, Diogo do ar! Vai passando ao seu coração! Yeah, yeah, yeah Que meia noite Restaurante de esquina Meus adeus Meia gafa de bebê Eu falo que vou terminar Você começa a chorar E muda de assunto E eu respiro fundo E você dá um mole Da minha bebida E pede só mais uma despedida Ah, na hora do adeus Você bateu aquela porta E já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta E já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Eu ia te dizer a que Olha que eu falo que vou terminar Você começa a chorar Você começa a chorar E muda de assunto E eu respiro fundo E você dá um mole Da minha bebida E pede só mais uma despedida Ah, na hora do adeus Você bateu aquela porta E já deitou na cama me beijando Acho que eu era o amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Era só você e eu Na hora do adeus Você bateu aquela porta E já deitou na cama me beijando Falou que eu era o amor da sua vida E me amou chorando Era só você e eu Eu ia te dizer adeus Quem gostou dessa daqui faz barulho aí Eita menino Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite te encontro Nas estrelas pra dançar Nossa canção Lembrou da sua boca No meu rosto Na última noite de agosto Você já sabia que ia levar Meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe Final infinito Para nós dois Você vai sempre estar em mim Diz que a história não acabou E depois do universo ainda existe O nosso amor Esse não pode ser um fim Tem que existir outra versão Depois do universo Além da nossa dimensão E eu te vejo lá Ainda te sinto nos meus sonhos Toda noite te encontro Nas estrelas pra dançar Nossa canção Lembrou da sua boca Lembrou da sua boca Nos meus rostos Toda última noite de agosto Você já sabia que ia levar Meu coração E foi difícil ver o sol se pôr Quando você se foi Mas acredito que existe Final infinito Para nós dois Você vai sempre estar em mim Diz que a história não acabou E depois do universo ainda existe O nosso amor Esse não pode ser um fim Tem que existir outra versão Depois do universo Além da nossa dimensão E eu te vejo lá E eu te vejo lá E eu te vejo lá Ai, 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 ai Eu te vejo lá Ai, 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 ai E eu te vejo lá Vai, olha, olha pra foto Tcharararara, LTC Alô, balô, fiaga, raça E qual será a sensação Que ela tem de se olhar no espelho E ver que é a mais grata E desde novinha se olha de felina Tem que ter cuidado se não matar Ai, 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 minha abusada Vem da zona norte com a cara fechada Abusada Ai, meu Deus Olha o jeito que ela passa Tem gente que não entende nada Ai, meu Deus Vem da santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus E ela de cante Reparei no jeito Desse cabelo cacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser Manda é só Abençoado Qual será a sensação Que ela tem de se olhar no espelho E ver que é a mais grata E desde novinha se olha de felina Tem que ter cuidado se não matar Ai, 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 minha abusada Vem da zona norte com a cara fechada A abusada E ai, meu Deus E olha o jeito que ela faz Tem gente que não entende nada Ai, meu Deus Vem da santa paciência Vou precisar de coragem Ai, meu Deus Eu vi ela de cante Reparei no jeito Desse cabelo cacheado Quem me dera ser o cara Quem me dera ser Abençoado Alô, os boys e da mídia Abraço Quem tá gostando faz barulho aí Chama na pressão Repertório novo Alô, Aline de C3 Gravando tudo A caminhando, pega Eu vou e vou A apertando A brabo O bailão começou Eu de cantinho Ela me chamou Pro pegou Sapada Vai passar na mão Agacha e vai Olha que senta Relaxa com esse sorriso e coma Vai senta Relaxa com esse sorriso e coma Que vai Senta Relaxa com esse sorriso e coma Que vai Senta Relaxa com esse sorriso e coma Caminhando, pega Eu vou e vou E apertando A brabo O bailão começou Eu de cantinho Ela me chamou Pro pegou Sapada Vai passar na mão Agacha e vai Algum Alô, Aline de C3 Palinha de C3 Alô Ele vai Ele vai Ah-lhe vai Manu Maria E vai Olha que senta Relaxa com esse sorriso e coma Vai senta, relaxa com esse sorriso que vamos Vai senta, relaxa com esse sorriso que vamos Vai senta, relaxa com esse sorriso que vamos Vou original Ederson do ar Olha, vivia numa kitneto Nada se mudou pra cobertura Conhece essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão O nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com quem tem essa novinha? Agora tem carro de luxo E o celular da maçã Essa novinha tem olhe Essa novinha tem olhe E olha, vivia numa kitneto Nada se mudou pra cobertura E eu conheço essa novinha Ela morava na minha rua Ela andava de busão O nada venceu na vida E o povo comenta Trabalha com quem? Essa novinha Agora tem carro de luxo E o celular da maçã É Vertô Essa novinha tem olhe Cha, ra, cha, cha, ra, cha, ra, cha Essa novinha tem olhe Cha, ra, cha, cha, ra, cha, ra, cha E essa novinha tem a E essa navia tem olifaz Eu tô entrando em desespero Em todo canto eu te vejo E deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade, mas é melhor assim do que não te topar Vou ver quando cê some eu sei que ele tá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva Bota no forrozão do original pra gente ver como é que fica Olha que eu tô entrando em desespero Olha que eu tô entrando em desespero E deve ter umas cinquenta cópias de você Espalhadas por essa cidade Beijando na boca da mesma pessoa Se esfregando na minha frente Isso é maldade É melhor assim do que não te topar É melhor assim do que não te topar Porque quando cê some eu sei que ele tá Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Fazendo amor com meu amor Tirando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a roupa que eu tirava Fazendo amor com meu amor Passando a mão onde eu passava Ele te mata de prazer e me mata de raiva O original Quem gostou faz barulho aí Agora quem me nasce não vê se é maqueno Já passa a volta, controla, equilíbrio Acredita, traga no gênero Já com o direito Alô, equipe, vai E não me julgue apenas com sua imaginação E é só teu moreninha O meu coração E não me julgue apenas com sua imaginação E é só teu moreninha E é só teu moreninha O meu coração E eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Oh, meu amor Meu amor Minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair Que amo meu benzinho Eu não vou te trair Eu não vou te trair E não me julgue apenas com sua imaginação E é só teu moreninha O meu coração E não me julgue apenas com sua imaginação É só teu moreninha O meu coração E eu já não sei mais o que fazer pra conquistar você Oh, meu amor Minha paixão Não fique com ciúmes quando eu sair Que amo meu benzinho Eu não vou te trair Eu não vou te trair E não me julgue apenas com sua imaginação É só teu moreninha É só teu moreninha O meu coração E não me julgue apenas com sua imaginação É só teu moreninha O meu coração É só teu sal É só teu aná É só teu maior Ou aná É só teu mais E não me julgue até Eu não vou te trair Que vai mais ama E eu sou assim, nunca soube recitar poesias Não sei palavras de amor, não sou sedutor Não sei fingir nem poderia E eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero o seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer o que Sei que eu te amo A noite sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo demais Palavra vale menos que um olhar O coração é quem vai te explicar Da cabeça aos pés, eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Não sei mentir pra conquistar uma mulher Daria tudo nesse mundo só pra ter você Destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais A noite sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, eu só sei dizer Te amo, te amo Baby, eu te amo demais Noite sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Só sei dizer te amo, eu só sei dizer Te amo, eu só sei dizer te amo, te amo Baby, eu te amo demais A noite sozinho é teu nome que eu chamo E eu só sei dizer te amo, eu só sei dizer Te amo, te amo Baby, eu te amo demais A noite sozinho é teu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais E eu só sei dizer te amo, te amo Essa daqui eu acho que vocês conhecem É pra machucar e maltratar o coração, vai Quem não bebeu ainda? Não vejo mais você faz tanto tempo Que vontade que eu sinto De olhar em seus olhos, ganhar seus abraços É verdade, eu não minto E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto De me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você vem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar Eu vou tentando me encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos O abismo é que você se retirou e me atirou e me deixou Antes sozinho Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar E nesse desespero em que me vejo Já cheguei a tal ponto E me trocar diversas vezes por você Só pra ver se te encontro Você vem que podia perdoar E só mais uma vez me aceitar Prometo agora Vou fazer por onde Nunca mais perdê-la E agora Que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros passos O abismo é que você se retirou e me atirou e me deixou Aqui sozinho Agora que faço eu da vida sem você Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar Vou me perdendo Buscando em outros braços Buscando em outros braços seus abraços Perdido no vazio de outros braços O abismo é que você se retirou e me atirou e me deixou Eu tô aqui sozinho Você não me ensinou a te esquecer Você só me ensinou a te querer e te querendo Eu vou tentando me encontrar Quem gostou Quem gostou faz barulho dae Ai papai Bota na pressão Vai na liga de cd Essa aqui é pra escutar Tomando uma viu A liga de cd Escuta aí Escuta aí Qualquer dia Qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Pra falar de amor Qualquer dia Qualquer hora A gente se encontra Seja onde for Pra falar de amor Pra matar a saudade Da felicidade Dos instantes Que juntos passamos E promessas juramos E viver os momentos De sonho e paixão Das palavras Com as vidas Do coração E meu amor Ah se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor Meu amor Ah se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Pra matar a saudade Da felicidade Dos instantes Que juntos passamos Que juntos passamos E promessas juramos E viver os momentos De sonho e de paixão Das palavras loucas E das do coração Meu amor Ah se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor Meu amor Meu amor Ah se eu pudesse te abraçar agora Poder parar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Pode parecer clichê Mas amor eu e você Como a lua e o mar Tem que acontecer Se a gente se perder Eu não quero nem saber Eu não quero nem saber Esse amor Tá no ar E tem que acontecer Vem Que igual nós dois não tem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo Te roubar um beijo E você é louca por mim Quando a gente se encontra É assim Não tem fim Não tem fim Esse é o nosso segredo E quando a noite chegar Vou pegar você E se prepara Que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar Vou pegar você E se prepara Romero CDs Eu vou fazer Só pra satisfazer Seu ego Alô, Edson Duarte Essa daqui é pra você, meu amigo Alô, BN Gravações Tudo CDs Bota pra tocar o original E vem Que igual nós dois não tem E você faz tão bem Faz tão bem Que eu tô querendo Te roubar um beijo E você é louca por mim E quando a gente se encontra É assim Não tem fim Não tem fim Esse é o nosso segredo E quando a noite chegar Vou pegar você E se prepara Que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra te enlouquecer E quando a noite chegar Eu vou pegar você Se prepara Que hoje eu quero fazer Só pra te enlouquecer Só pra satisfazer Eu vou pegar você Eu vou pegar você Música nova Pra cada um de vocês Vai Quem sabe, cara? Mandei, tô com saudade Já me arrependi Eu tentei apagar E apaguei só pra mim Tava no grau E até sarei na hora E ela tá gravando Desgravando e desgravando Já faz tempo Chegou um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremi assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou O que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim Ela tá gravando E desgravando Já faz tempo Chegou um áudio E nem quando andei De avião pela primeira vez Tremi assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou O que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremi assim Meu Deus do céu Que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou O que era meu Fiquei nervoso assim Por um áudio Que dizia Então volta pra mim Léu Margalito Seu Deus E essa vai pra toda a vaqueira Mãe do meu Brasil Vem com o Zé Vaqueira O original Se por acaso eu chorar Não é pra me chatear Só quero desabafar A dor de uma ilusão De quem dei tanta alegria E já fiz feliz um dia Hoje canto em poesia Toda sua ingratidão Bota na pegada do vaqueiro Que é diferente Meu filho Vai Dizem que homem não chora Isso depende da hora Quando se vem embora A sua grande paixão A gente tenta esconder Vai sentir o peito doer E as lágrimas descer Feito o menino chorão Quando para de chorar Corre pra mesa de um bar Tentando desabafar Sua triste solidão À noite no desespero Se abraça com o travesseiro Beijando e sentindo o cheiro Que ela deixou no colchão Quando escuta o trupé Corre pra saber quem é Peça ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lavada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Agora que vem descendo Dança o vaqueiro Já passa a volta Conta o trupé Representa só lá No Zizem que vem na filha Tentando desabafar Direita Depois se desacredir Quando escuta o trupé Corre pra saber quem é Peça ser sua mulher Já chegando no portão Quando olha e não vê nada Toma logo outra lavada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Quando olha e não vê nada Quando olha e não vê nada Toma logo outra lavada E vê que não valeu nada Orgulho e opinião Vida de gado Vida de gado Exatamente Já fiz e farei tudo o que eu puder Pra que? Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço as vezes que me perdo Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até o que marcenar E a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria E te amar, te amar pra miseria Contigo estar contigo todo dia E poder te ver Feliz pra sempre E fazer valer Tá pelo amor da gente E por amor já fiz e farei tudo o que eu puder Pra te amar Pra te amar até quando Deus quiser E também não esqueço as vezes que me perdo Se você tá comigo eu tô contigo e sempre vou E dá tudo de mim que vale a pena Estar contigo até o que marcenar E a nossa história nunca seja um dia Só saudades e lembranças eu queria E te amar, te amar pra miseria E te amar, te amar pra miseria Contigo estar contigo todo dia E poder te amar, te amar, te amar, te amar Feliz pra sempre E fazer valer A pena o amor da gente E pra te amar, te amar E eu Audio Agora que vem na cena, vem trabalhando Vem, 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 vai dar O Zé,أ, mando, Zé,Como, já passou Volta, botar, naquele pra acredita A tranca do gelo já morre E da moedeta, pois é o Zé, aquele cai Valeu, valeu 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 Valeu, Zé Obrigado, meu amor Gente, obrigado Obrigado, meu querido Zé, obrigado, meu amor Deus abençoe vocês Obrigado de coração Obrigado, Fortaleza De oposto, gente Agora.